A nossa equipe da TV Gazeta não faz essas lambanças não, viu? Pelo menos não com o do Celso Cardoso ou Flávio Prado que estão em campo. Quer dizer, eles fazem essas lambanças. É, fui técnico muitas vezes, fui um técnico vencedor também. A equipe, ó, no encerramento da fase de grupos da Copa CESP de imprensa, os meninos comandados pelo professor Garrafa fizeram bonito mais uma vez, golearam o Expresso ABC por 5 a 1. Destaque da partida ficou por conta do futuro papai Jonas Campos, autor de dois gols. O Vinícius Rodrigues, o Urandi e o Thiago Café completaram a goleada. Então, e agora, hein? Com três vitórias em três jogos e classificados em primeiro lugar no grupo, agora a TV Gazeta espera a definição do adversário na próxima fase da competição pra ver, né, com quem vai jogar. E vamos aí, já pensou se a gente for campeão, gente? Eu vou vir, vou vir dar uma estrela aqui. Eu ia falar que eu ia vir de biquíni, mas eu não vou cumprir essa promessa. O Celso vem de cueca. Eu vou vir, vou vir, vou vir.